Mais um ano que se passa Essa vida é um jogo rápido Para mim ou pra você Mais um ano que se passa E eu não sei o que fazer Ju e tudo se abraça Assim eu nem pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Meus amigos, minha rua Minhas garotas, da minha rua Não sinto, não os tenho Mais um ano sem você As garotas desfilando Os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Ju e tudo se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário La, 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 la Ju e tudo se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Agora venho pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário